Ok. Oi, gente. Boa tarde. Pra quem não me conhece, meu nome é Lara. Sou enfermeira, R2 de terapia intensiva. E hoje eu vou falar sobre o TEV, tromboembolismo venoso. Então, eu primeiro coloquei aqui pra gente as principais funções do sangue. Acaba que todas elas culminam em uma só, que é o transporte, né? Mas a gente tem as células de defesa, né? Que saem de dentro do sangue quando o vaso altera sua permeabilidade. Elas fazem essa diabetes pra elas chegarem nos tecidos e elas são transportadas pelo sangue, né? A gente tem a hemostasia, que evita que a gente perca um grande volume de sangue. E transporte de outras substâncias, né? Como oxigênio, fármacos que a gente administra, escórias metabólicas, etc. E aí, pra falar sobre trombose, a gente precisa falar sobre coagulação. E eu acho esse gráficozinho, esse desenho, um pouco complexo, sabe? E como a Fernanda pediu pra que a nossa apresentação aqui fosse mais voltada pra realidade das clínicas, pra nossa prática, eu, apesar de ter estudado esse desenho, não vou falar tão aprofundadamente dele. Até porque nossa aula não é sobre essa cascata. E aí eu trouxe uma via resumida. O que que acontece? Nós temos três vias na cascata de coagulação. A via intrínseca, que ela acontece quando o sangue tem contato com a superfície lesionada de fora, o endotélio do vaso, e esse endotélio tem colágeno. E aí o colágeno do endotélio, quando em contato com o sangue, ativa o fator 12, que é um dos fatores mais importantes da coagulação, junto com o fator 10. E a via extrínseca, porque quando o vaso se lesiona, a própria lesão estimula tanto a produção de substâncias pelo vaso, quanto a vasoconstrição, pra evitar que a gente perca uma quantidade maior de sangue. E aí, entre essas substâncias produzidas, está a tromboplastina. Tanto esses fatores ativados, né, são vários fatores, quanto a tromboplastina, vão culminar na via comum. E aí a gente tem a produção de trombina e fibrina. E a gente tem também os filamentos de fibrina, que eles vão se sobrepor à primeira fase da coagulação, que eu vou explicar daqui a pouco, e vai tornar esse tampão estável. Aqui, o que acontece? Quando a gente tem um sangramento, rompe, né, o vaso, né, rompe a... O tecido. E a gente tem a coagulação primária, que é feita com as plaquetas, que acontece o... Que estanca o sangramento, e é formado esse tampão plaquetário. Mas esse tampão plaquetário, por si só, ele não é eficaz por muito tempo pra conseguir evitar essa perca de sangue, até que o vaso lesionado seja cicatrizado. Então, a gente precisa dessa hemostasia secundária pra evitar o ressangramento. E aí que acontece, né, todos os fatores da cascata de coagulação pra formar a rede de fibrina, que a gente tinha falado aqui, que acontece no final da via comum. A última fase do processo de hemostasia é a fibrinólise. Porque quando o vaso não está mais emitindo sininas inflamatórias, quando a gente não tem mais esses sinais inflamatórios, os fatores de degradação desse trombo, eles vão entrar em ação e eles vão evitar que o trombo permaneça lá sem necessidade, né? É isso. E aí o que é o tromboembolismo? Quando tem um coágulo que vai se formar em uma veia profunda, e esse coágulo se desprende e oclui uma veia, ele é chamado de trombose venosa profunda. Se esse mesmo coágulo for transportado das pernas até os pulmões, a gente tem a embolia pulmonar ou o tromboembolismo pulmonar, que é o PEP, que é uma condição gravíssima, precisa ser tratada rapidamente, porque leva à insuficiência respiratória e à morte. Aí, quais são as causas desse tromboembolismo? Perdão, dessa trombose venosa. A gente tem uma tríade que esse senhor aqui chamado Virchow, ele desenvolveu essa tríade, que são os três fatores que relacionados são mais responsáveis por predispor a geração de uma hipercoagulabilidade ou então de uma formação de trombos mais intensa que pode prejudicar o corpo. E aí a gente começa aí com lesão vascular, quando você tem um trauma, uma, vamos dizer, uma fratura, quando você tem um equimose muito extensa, alguma coisa do tipo, quando você faz uma cirurgia, né, que você lesiona tecidos, quando tem uma função venosa, a gente tá lesionando, né, a luz do vaso, a própria valvuloplastia, porque também você tá manipulando ali no interior do miocárdio, e a terose, porque quando as placas de ateroma se soltam, elas levam consigo algumas células de tecido, né, isso deixa o vaso lesionado e também desencadeia essas sininas inflamatórias e o fator de coagulação. Além disso, a gente tem a estase venosa, quando a pessoa tem imobilidade ou paralisia, são pessoas aí que podem ter, ser vítimas de TCE, pessoas com sequelas de AVC, que tem a mobilidade prejudicada, pessoas paraplégicas, tetraplégicas, idosos com dificuldade de mobilidade, ou então até a imobilidade prolongada, quando a pessoa fica muito tempo viajando, né, sentada, alguma coisa do tipo. Quando você tem um tumor também, que tá obstruindo ali algum vaso e propiciando essa estase, a gravidez também dificulta um pouco o retorno venoso, as grávidas tendem a ter bastante edema, membros inferiores, mas é uma condição que propicia. E disfunção ventricular ou fibrilação. Por quê? Porque quando a gente tem essa fibrilação, o sangue não é transportado de forma eficiente, é como se sempre ficasse um resíduo de sangue no ventrículo. E esse resíduo de sangue, esse sangue acumulado lá, ele pode vir a se tornar um trombo. E por último, o estado de hipercoagulabilidade, que são estados ou condições que a pessoa pode ter, que deixam ela mais predisposta a desenvolver coágulos. Se a pessoa está em terapia de reposição hormonal, se está em uso de anticoncepcional, se é uma pessoa que está fazendo tratamento para câncer, se está na gravidez ou no perpério, por causa da liberação de hormônios acentuados. Mais uma vez aí, os traumas e cirurgias como mais um fator de risco, né? Se a pessoa tem síndrome nefrótica, se está com sepsis, que a gente tem a tal da coagulação intracicular disseminada, vamos falar disso mais à frente, e a trombofilia. Aí, mais uma vez, falando os fatores de risco, idade avançada, tratamento com a terapia, Se a pessoa também não tem uma boa adesão ao tratamento e faz uma interrupção súbita de alguma terapia anticoagulante, pode ser considerado um fator de risco também. E aí eu coloquei aqui os fatores que causam maior reatividade e causam também deficiência na produção desses trombos, né? Dos fatores de coagulação, da trombina, protombina, etc. Quando você tem uma infecção, um processo inflexioso em curso, até porque você tem lesão de células, né? Quando você está em um procedimento pós, ou em um período pós-cirúrgico, pós-esplenectomia, que também entra em pós-cirúrgico, né? Algum tipo de malignidade, com hemorragia, doença mieloproliferativa, são todas condições que podem estar aí acometendo a gente e aumentar a reatividade para formar esses trombos. E também tem a deficiência de produção de trombos, né? Que é a trombocitopenia, que é a condição que a pessoa fica com risco de sangramento aumentado, que tem alguma deficiência nutricional, doenças da medula, medicações, álcool, doenças autoimune, coagulação intravascular disseminada, que é como se você, entre aspas, gastasse todas as suas plaquetas, né? E o hiperesplenismo. E aí, quais são os sintomas? Existem casos que até mesmo essa trombose, segundo a literatura, pode ser assintomática. Mas, no geral, não é. No geral, ela tem alguns sintomas que podem ser específicos ou inespecíficos. Primeiro de todos é a dor. Se a pessoa está com uma dor no membro, você vai também pensar em trombose. Se tem uma hiperemia, se a nós, principalmente, se não for bilateral, se ela sente dor ou emplastamento muscular durante a palpação do membro, sendo que, de acordo com o Brunner, em 87% dos casos, essa dor está presente. Então, é um fator aí considerável. Se tem essa dilatação venosa superficial, assim como aí na imagem da direita. E se a pessoa está com limitação de movimentos. Até porque faz sentido, né? Que a pessoa com dor, edema, etc., vai ficar com movimentos mais limitados. E aí, eu coloquei aqui como funciona um retorno venoso normal. Que a gente tem as válvulas nas veias, que fazem o retorno, ajudam no retorno venoso para evitar que esse sangue que já está subindo contra a gravidade tenha mais dificuldade de retornar. Só que quando essas veias, essas válvulas, perdão, elas ficam meio prejudicadas, até mesmo pela idade, por condições que não são ideais de atividade de vida diária, pessoa que tem uso de drogas ou então obesidade, etc., pode ficar prejudicada essas válvulas. E aí a gente pode ter esse acúmulo de sangue e de células nessa parte lateral das válvulas. Isso propicia a estase venosa, que como a gente já viu, está na tríade de Virchow, né? É um dos fatores que pode ser causadores de trombose. E é o que geralmente acontece. Cria esse êmbolo, esse êmbolo é transportado, quando ele vai para uma veia mais profunda, calibrosa, ele é chamado de trombo, que vai obstruir essa veia. Também tem um caso que a gente fala sobre a flebite e tromboflebite. qual que é a diferença? A flebite é uma inflamação de um vaso comum e geralmente esses vasos são mais periféricos e mais superficiais e ela tem uma área menor. A tromboflebite é quando tem essa inflamação com obstrução de circulação, não só inflamação, tem essa obstrução, mas também em veias superficiais. E a trombose venosa profunda ocorre em veias, perdão, veias mais profundas, mais calibrosas. Então ela apresenta um risco maior, né, para o corpo. E aí aqui, como eu já tinha falado, a diferença entre o trombo e o êmbolo, o trombo que é o coágulo, que ele está lá quietinho, e o êmbolo que ele se transporta, que é o trombo que parte dele ou ele todo se transporta e é arrastado pela corrente sanguínea e vai obstruir outro vaso. Qual o diagnóstico? Como a gente determina se a pessoa está com TEV? Primeiro, a primeira suspeita que nós vamos ter é o exame físico. Como a gente tinha falado, sinal de bandeira, Bancroft e Romance, não identificar se a pessoa está com dor ou a palpação. Lembrando que em 87% dos casos essa pessoa pode estar sentindo dor. Então, já é para a gente se desconfiar de TEV se a pessoa está com dor, principalmente se não for bilateral. Aí pode ser que a panturrilha esteja empastada, endurecida, devido ao edema, e aí nesse sinal de bandeira a gente vai como se fosse movimentar lateralmente a panturrilha do paciente. O sinal de Bancroft é durante a palpação e o sinal de Romance você vai dobrar, fazer dor de flexão do pé e essa pessoa sente dor durante essa mobilização. Só que esse tem menos especificidade e menos sensibilidade para menos apurácia, né? Também temos aí, ah, estou suspeitando que o meu paciente está com uma TEV. Perdão, uma TEV. E aí a gente tem esse score de Wels. Se a pessoa vai sendo acometida por esses determinados fatores aí, ela vai ganhando essa pontuação na segunda coluna. E quanto mais pontos ela fizer, mais alta a probabilidade de que ela esteja mesmo com a TEV. Perdão, TEV. Exames laboratoriais. Nós temos exames que a gente utiliza para mensurar como que estão esses fatores da coagulação e determinar tanto os limites terapêuticos para volume de dosagens, né? De medicamento, quanto se a pessoa ainda está em risco de hipercoagulabilidade. Então, a gente vai estar aferindo o tempo necessário para coagular e tem algumas, alguns, é... algumas moléculas que estão participando da cascava de coagulação que elas vão sendo formadas em algum tempo, né? Em tempo cronometrado. E aí, se essa molécula, se esse fator de coagulabilidade está sendo formado em um tempo menor do que o que foi estipulado pelos cientistas e tudo mais, essa pessoa está aí com um indício, né? Um indício laboratorial. E aí, quanto maior a dosagem do anticoagulante que a pessoa está tendo, maior o INR. O que é esse INR? É um... como se fosse um valor padronizado que é um tempo que o paciente vai ter de coagulação. Se o paciente demora mais tempo para coagular, perdão, quanto maior o INR, maior a dosagem. Ou seja, se eu estou tomando mais anticoagulante, meu sangue vai coagular mais devagar. Então, meu INR vai estar mais alto porque eu vou estar levando mais tempo para coagular. E aí, tem mais exames laboratoriais que tem o tempo de tromboplastina o tempo de pró-trombina e o tempo de trombina. Nós temos aí o momento das vias de coagulação da cascata em que esses elementos se encontram, né? E quanto tempo demora para formar essa tromboplastina? Quanto tempo demora para formar essa trombina? E quanto tempo demora para formar a pró-trombina? E tem os valores de referência e a gente vai avaliar para descobrir qual que pode ser o local que está... Qual pode ser a causa, né? Porque se esse problema estiver lá no comecinho da cascata e você conseguir interferir lá no comecinho, você já está no problema mais rapidamente, né? Tem também os exames de imagem que o mais utilizado é o doble venoso colorido e avalia a ecogenicidade e compressividade venosa. Como as veias elas não têm a mesma estrutura anatômica e também não têm a mesma pressão de sangue que as artérias, quando você comprimir uma veia ela se colaba. Mas a veia que está com o teve quando é comprimida ela não é colabada. Isso aí é um indício. Quais os tratamentos? A gente tem uma neve farmacológico e tem um manejo endovascular. Os objetivos principais são principalmente primeiro de todos prevenir a ocorrência de TEP que é a maior complicação da TEP prevenir a progressão desse tomo e aliviar a estase venosa até porque o paciente fica se sentindo dor fica desconfortável e nós temos aí a heparina fracionada e não fracionada. Qual a diferença? A heparina fracionada ela é desenvolvida em doses menores ela potencializa tanto uma quanto a outra potencializa a ação da antitrombina então impede a formação da trombina e elas vão atuar aí diminuindo diminuindo a a incidência da cascata de coagulação. outro tipo de medicamento que a gente tem são os comarínicos que são antagonistas da vitamina K porque a vitamina K assim como o íon cálcio são indispensáveis para que a gente possa ter aí desencadeada a nossa cascata de coagulação e entre os mais famosos temos aí Marevan Vafarin Também tem manejo clínico que é feito intrahospitalar para trombólise mas aí é diferente né você evitar a coagulação é você evitar que se forme um trombo a trombólise é o trombo já está ali já foi criado e você quer vamos dizer assim dissolvê-lo né e também tem a síndrome pós-trombótica perdão é uma consequência que muitas vezes acontece com as pessoas depois da TVP porque é às vezes a insuficiência venosa que acontece no momento da no momento da crise no agudo né ela não passa então vamos supor se algum tecido ficou esquemiado se varizes foram mais intensificadas se a rede venosa que já estava prejudicada ficou ainda pior se a pessoa pode desenvolver úlceras o edema fica piorado porque o retorno venoso vai estar mais dificultado enfim é uma condição que pode acontecer e nós como enfermeiros vamos atuar aí tanto na orientação quanto na prevenção e para identificar essa síndrome também né e falando agora da diferença do tromboembolismo venoso para o tromboembolismo arterial então as tromboses arteriais obviamente são as que acontecem nas artérias e as tromboses venosas nas veias aí a gente precisa lembrar da nossa da nossa circulação que tem a grande circulação e a pequena as veias saem do coração são os vasos que deixam o coração perdão são os vasos que retornam ao coração e as artérias deixam o coração as artérias vão em direção à periferia e as veias levam sangue retornando para o coração para que? retorna para o coração passa do átrio para o ventrículo direito e de lá para a artéria pulmonar e para ele ser oxigenado por isso risco maior de TEP porque ela vai da periferia depois para o pulmão e já no caso da trombose arterial a gente tem um sangue que está indo do coração para as regiões periféricas mas a gente precisa lembrar que regiões periféricas não necessariamente são só os membros nós temos esse sangue saindo das artérias indo para o cérebro indo para as coronárias então aí a gente tem o risco de infarto ou então de síndrome coronariana aguda e o risco de as B6 querem aí aqui como eu estava falando né tem também o ateroma que fica sempre nas artérias né que elas são acometidas por eles e tem a substrução e vão resultar inflamação acúmulo de colesterol e vai desenvolver aquele processo inflamatório que eu já tinha comentado anteriormente aí tem a placa de ateroma destruindo a artéria essa placa se ela se soltar lesiona a parede do vaso isso pode desencadear uma ação inflamatória a ação inflamatória pode vir a causar um coágulo e tudo toda a história se repete e aí eu trouxe aqui dois mapas mentais só pra resumir né o que a gente já falou a estratificação primeiro a gente vai suspeitar de trombose se a pessoa tiver aí com edema dor geralmente esse edema é unilateral e assimétrico os fatores de risco principais temos o AVC imobilização prolongada pessoa de idade mais avançada se a pessoa fez uma cirurgia recentemente na estratificação de risco tem o score de Wels que é aquilo que a gente faz a soma que eu mostrei a localização distal que geralmente é abaixo da região poplitea e proximal que é acima o diagnóstico é pior porque aí vai estar na artéria mais calibrosa e mais próxima ou seja o trombo geralmente é maior o tratamento pode ser vioral convencional ou manejo endodrascular esse manejo eu havia esquecido de comentar ele acontece é chamado de trombectomia esse trombo ele pode ser desintegrado e aspirado mas é bem mais rápido são casos bem específicos e o mais comum é que a gente faça o tratamento vioral os exames que a gente vai ter para identificar são ultrassom angioressonância o dedímeros esse dedímeros a gente vai usar para excluir ou afastar a TVP e venografia mas o mais comum como eu falei é a ultrassonografia de veias com colorido e aí falando da obstrução arterial para a gente diferenciar a gente tem aí causado por iatrogenia trombose que é intrínseca artérica aquele que eu tinha explicado ou seguida de alguma intervenção pode ser intervenção cirúrgica etc e essa é uma doença que ela imediatamente vai ameaçar uma extremidade ela é mais grave precisa ser avaliada e o tratamento muitas vezes é feito no centro cirúrgico e a conduta é fazer o diagnóstico perdão arteriografia angiotic e na maioria das vezes terapia trombolítica que é diferente de evitar o trombo neste caso o trombo já existe e a gente precisa desfazer o diagnóstico a gente sabe né história exame físico neurológico os fatores de risco para desenvolver insuficiência renal doença arterial obstrutiva periférica crônica hipercolesterolemia diabetes pressão alta apresentação clínica são os famosos 6Ps que é PEM dor validez parestesia paralisia e púlslas que é quando você tem o pulso ausente muitas vezes ele pode estar também filiforme e a perfusão né e falando mais a nossa área de enfermagem quais são as principais intervenções que a gente pode ter além da questão de fazer os escoros e tudo mais a gente pode orientar o paciente e a família com a linguagem excessiva porque muitas vezes eles ficam muito ansiosos porque quando se fala de trombose a pessoa já pensa meu Deus eu tô com trombose na minha perna vou perder a minha perna vai ter que amputar então é nosso papel tanto identificar né precocemente que é o nosso exame físico com mais acurácia quanto conversar com essa família com esse paciente utilizar uma linguagem insercível para favorecer a adesão ao tratamento e reduzir a ansiedade a gente vai fazer a vigilância dos sintomas porque o paciente pode começar a desenvolver insuficiência respiratória instabilidade hemodinâmica e aí tem a temida TEP que pode estar acontecendo confusão alteração nível de consciência nós também temos competência para avaliar os exames periódicos de coagulação que foram aqueles que eu citei principalmente nós vamos propiciar conforto né que é fazer o manejo da dor terapia compressiva caso seja quase seja indicado elevação do membro etc lembrando que essa elevação do membro é só para a TEP quando você tem a trombose arterial se você elevar o membro a dor aumenta os principais diagnósticos de enfermagem que a gente tem para os pacientes com TEP é dor aguda o risco de quedas né porque essa pessoa fica com a marcha mais dificultada a perfusão axolar peripérica ineficaz por causa da do trombo que está obstruído impedindo retorno venoso a deambulação ansiedade conforto prejudicado conhecimento deficiente muitas vezes já teve até em uma das das videoaulas que eu estava assistindo sobre o tema médico eu estava falando que a a esposa ficou desesperada quando o marido desenvolveu TEP porque falou nossa meu pai morreu disso meu pai morreu disso e aí o conhecimento deficiente às vezes era uma tromboflebite por exemplo uma coisa mais menos ameaçadora da vida e o conhecimento deficiente deixa as pessoas mais ansiosas o risco de integridade da pele prejudicada pelo que a gente estava falando da síndrome pós-trombótica né que propicia o desenvolvimento de úlceras a não adesão ao regime terapêutico nós sabemos que também tem pacientes que ou não compreendem ou tem alguma dificuldade aí seja essa financeira etc para aderir volume de líquidos excessivos por causa do edema sistema cardiovascular prejudicado e também o risco de infecção porque se a gente tem alguma mudança na sistêmica que como essa doença pode causar a gente tem risco de infecção aumentado essas são as minhas referências e muito obrigada Alguém quer falar alguma coisa?